Por volta das 10 horas da manhã, fomos chamados à freguesia da Ogelina para um princípio de incêndio. À nossa chegada, efetivamente, não se confirmou o incêndio, apesar de ele já ter sido extinto. Apenas constatamos a cozinha destruída pelo incêndio. Algum imobiliário estava completamente destruído. Procedemos, portanto, às buscas na habitação, para a qual constatamos uma miúda de 10 anos acamada que necessitava de cuidados médicos. Foi transportada para a unidade de saúde juntamente com, suponho, a sua avó. E o resultado foi que, neste momento, a habitação ficou sem condições de habitabilidade e alertou-se as entidades para proceder ao relojamento desta família de 16 pessoas. O Sr. Presidente da Câmara, entretanto, já falou comigo. Os meninos foram aqui para o pequeno almoço e foram para a escola. E eu não me avantei, que se avanteu para o tratado deles foi a minha mulher. E depois já regressou à cama para descansar mais um pouco. E quando sentimos um robo-lice, pá, um robo-lice, eu me disse, o que é isso? Eu acordo e, ao mesmo tempo, vejo um calor entrar para o quarto de frente. Isso é bem. Quando vi, quando vi, realmente, já estava já a ficar meio com luz cá fora na cozinha, eu fiquei assim um bocado assustado. Então, eu vejo muito fumo. E já estava, a minha mulher na altura, já estava cá fora para tratar água. Comi que, às vezes, estava a pegar muito fogo. Neste momento, era a minha mulher e eu e uma menina, que foi agora para o hospital para ver como é que ela estava. Foram assistidas neste serviço de urgência do Centro de Saúde de Velas, duas mulheres, por inalação de fumo. À entrada, apresentavam-se bem, estiveram a fazer oxigênio, estiveram em observação e terão alta a curto prazo para o domicílio ou para o local onde as autoridades competentes entenderem que elas devem ficar.